Sempre faço merda quando eu tô feliz E o meu mundo pesa, meu Deus, o que eu fiz Mas não tenho dúvida que essa vida é curta demais Pra me sufocar com o que já passou Não dá mais, eu sinto culpa em tudo que eu faço Não dá mais, peço desculpa, eu me sinto tão chato Ok, ok, sei que não pareço bem, mas eu tô ok, ok Ok, ok, sei que tô um pouco louco, mas tô ok, ok Eu e minhas paranoias Sempre falo merda antes de pensar E o meu mundo pesa, vou me sabotar Tudo dá errado, mesmo tudo dando certo Sei que a culpa é toda minha, preciso relaxar Não dá mais, eu sinto culpa em tudo que eu faço Não dá mais, peço desculpa, eu me sinto tão chato Ok, ok, sei que não pareço bem, mas eu tô ok, ok Ok, ok, sei que tô um pouco louco, mas tô ok, ok Eu e minhas paranoias Ok, ok, sei que não pareço bem, mas eu tô ok, ok Ok, ok, sei que tô um pouco louco, mas tô ok, ok Eu errei no final, mas foda-se